Eu sempre quero ver Mas todos os membros estão aqui Então, se eu ficar juntos Então, se eu ficar juntos Eu não acho que minha mãe e minha mãe Minha mãe É muito forte Fala com a gente que ela é só a Nath E o que a gente veio finalmente fazer aqui hoje Finalmente nós vamos falar sobre a Lisa do Blackpink E o impacto dela na indústria do K-Pop Gente, acho que desde que a gente começou esse canal E a gente começou a fazer vídeos sobre Blackpink Esse é o vídeo mais pedido A gente faz um react Blackpink A gente fez todos os vídeos das meninas solo Quando a gente nem tá falando de Blackpink Mas cadê o vídeo da Lisa? Chegou, chegou A gente vai deixar linkada aqui toda a série De todos os vídeos Blackpink, modéstia a parte São os meus vídeos preferidos desse canal De perfil solo Porque a gente realmente conseguiu colocar A história da pessoa, da carreira Com o amor que a gente sente por cada uma delas E o tanto que elas sofrem também na carreira E a gente juntou tudo isso num combo só E foi muito legal Afinal de contas, por que a Lisa é tão amada? E ao mesmo tempo, por que ela sofre tanta xenofobia? E qual que é a história por trás do debut dela? Então fica aí que você vai descobrir isso tudo nesse vídeo agora Que é bem extenso Bom, acho que a gente não precisa nem apresentar A Lisa é a main dancer E uma das main rappers do Blackpink Que é, sem sombra de dúvidas, essa geração Pelo menos internacionalmente O maior girl group Então assim, o impacto dela é muito grande Quando a gente olha tudo na carreira dela Ela se destaca nas coisas que ela faz, entendeu? Então assim, quando a gente olha pra ela A gente vê realmente um idol completo Porque ela já deu pra nós Que somos fãs e fãs de K-pop no geral As linhas, uma das linhas mais icônicas De rap line dessa geração, gente Os fatos E assim, quando você pensa nela Lógico que todo mundo conhece ela majoritariamente Por ser a dançarina que ela é Mas assim, quando eu penso na Lisa Eu penso literalmente numa idol completa Porque ela também é uma sub-vocalista muito competente Poucas pessoas sabem disso Eu acho que a voz dela se pudesse ser explorada Ela faria assim, músicas muito completas Porque ela seria tudo, né? Uma música só além dela ser muito bonita Por isso estamos ansiosas pro solo dela um dia Porque com certeza vai ser estouro Vai ser rap maravilhoso Dança maravilhosa Vocal maravilhoso E assim, isso tudo com um corpo de trabalho muito pequeno, né gente? Porque infelizmente ela só tem três músicas Elas são da live de infelizmente Imagina O que Blackpink daria pra gente e pro mundo Se elas pudessem ter mais músicas Se elas pudessem trabalhar mais? Cara, e quando a gente pensa tipo assim Na coisa que ela é majoritariamente conhecida por Que é dançar A dança, a gente nem precisa comentar, né gente? Não O que ela faz com o corpo dela Mostra que realmente dança é vocação Sim Ela nasceu dançando Ela nasceu sabendo aquilo ali Ela realmente nasceu para dançar A gente tem várias main dancers no Kpop Que são exímias, que são perfeitas Homem, mulher e tal Claro Mas as fancams da Lisa Elas são tipo assim, quase que fortes Como os MVs de Blackpink em si As fancams da Lisa solo Tem mais views que muito MV de Kpop De MV americano De MV americano Clipes Clipes americanos É gigantesco Tanto que a dança dela impactou no Kpop Real Ela faz uma coisa que ninguém faz Eu acho que Tem muito dançar lindo bom Mas eu acho que não sei Ela conversa com o público através da dança De uma forma que poucas pessoas E eu acho que também Por isso ser um diferencial tão grande dentro do Blackpink Tipo, esse talento da Lisa Eles deixam ela explorar esse lado De uma forma que isso virou uma força dentro do Blackpink A dança da Lisa é uma das maiores forças dentro do Blackpink Sem dúvida nenhuma Exatamente E tudo isso começou em 1997 Na cidade de Bangkok, na Tailândia Onde ela nasceu E onde ela começou a dançar Ela fazia parte de um grupo de dança Que chamava o Isaku E é muito interessante mencionar Que tem outro idol muito conhecido por vocês Que também fazia parte desse grupo Que é o Bambam Sim Da God Seven Sim E eles serão muito amigos E continuam muito amigos até hoje Gente, tem muita foto linda Isso é muito legal Das famílias interagindo Tipo, os pais da Lisa e os pais do Bambam Passam feriados juntos A Lisa é a melhor amiga da irmã do Bambam É muito fofo Isso é uma parte da carreira deles Que eu acho que o povo comenta muito pouco Todo mundo sabe É, mas todo mundo meio que esquece de comentar, gente Eles são muito amigos Isso é muito legal Amigos de infância, pô Cresceram juntos real Real E logo que a Lisa descobriu a dança Ela se apaixonou pelo K-pop Sim Então quando ela descobriu que o Aidi iria fazer uma audição na Tailândia Ela foi, é óbvio E ela foi a única que passou Desmancando mais de 30 mil pessoas E ela foi a primeira idol estrangeira que o Aidi trabalhou em única, né? É, nunca trabalhou com ninguém fora da Coreia do Sul Nunca tinha trabalhado com ninguém fora da Coreia do Sul Nunca tinha trabalhado com ninguém fora da Coreia do Sul E aí ela chega na Coreia do Sul Já tinha várias menininhas lá Inclusive a Jenny Ela foi a segunda da formação do Blackpink Chegou a debutar mesmo Mas tinha outras treinezinhas, né? Naquele projeto Que era o Pink Punk Uma coisa assim O novo 21 Que demorou apenas 8 anos pra sair 8 anos pra sair E assim Ela chegou lá e tal E ela não sabia falar coreano, obviamente E ela sofreu muito Porque ninguém dentro da empresa Deixava as meninas falarem com ela Tipo em inglês, assim Que era a língua meio que universal Que do mundo poderia se comunicar E ninguém deixava ninguém falar com ela Porque ela era forçada A aprender com ela o mais rápido possível Igual eu falo É sempre muito triste ver A caminhada de todos os Aides Porque todos sofrem muito Mas sempre tem aquele agravante Para os que são estrangeiros Na minha opinião Por causa da língua O interessante é que quando a Lisa chegou A Jenny até falou Que tipo ela nem Não era uma pessoa que ninguém achava Que ia ser nada Porque era estrangeira Tinha toda aquela coisa Daquela carga de Leixo asiático Veio de uma audição global Essa menina não vai conseguir Se sustentar aqui Ela vai sair daqui a pouco Ela era a melhor trainee Ela foi a melhor trainee da YG de todos os tempos Todas as meninas do Blackpink falavam Que tipo Elas nem gostavam de fazer Aquele monthly assessment Do lado da Lisa Porque se você não sabe Todo trainee em todas as agências De mês em mês Ou de dois em dois meses De seis e seis semanas Faz uma reavaliação Um feedback Você vai chegar lá Você vai mostrar para os seus treinadores Aquilo que você aprendeu Se você internalizou os dance moves Os singing practices Essas coisas E a Lisa sempre tirava A Ela sempre ficava no ar Ela sempre ficava no ar Ela sempre ficava no ar Ela era a melhor dançarina, obviamente Mas ela fazia tudo de rap Todos os rappers maravilhosamente bem Totalmente incrível Todas as músicas, tudo E então ela debutou em 2016 no Blackpink E o debut foi lendário Tanto que hoje em dia Ela é a idol mais seguida no Instagram Ela é a idol que mais tem contatos publicitários no exterior Inclusive ela é cadeira cativa em todos os fashion weeks Porque né gente A presença dela vende Só a presença dela Ela já se tornou a celebridade mais conhecida O rosto mais famoso dentro da Tailândia Ela é igual a gente falou A idol internacional mais famosa de todas as gerações E ela é o rosto mais conhecido do K-pop Não há um capoeiro que não conheça ela Nessa geração? Nessa geração não tem Nenhum, internacional principalmente nenhum Nenhum Ainda mais quando se trata de uma idol estrangeira A gente fala isso com tranquilidade Pode vir filmar nos comentários Com tranquilidade Ela é a maior idol estrangeira dessa geração Dessa geração Quando a gente pensa em tudo isso que a Lisa conquistou Sabe? Marcas de roupa que querem que ela vista Ela tipo, tem vários contratos publicitários A mais seguida no Instagram Ela explodiu Ela é a idol dessa geração mais seguida no Instagram, gente What? Mas eu acho que tem dois idols que são mais seguidos que ela no K-pop inteiro Provavelmente deve ser full album É, no caso deve ter com certeza mais três músicas Com certeza E não deve ser estrangeira Não deve ser estrangeira Então assim, é uma coisa eu acho Literalmente ela tem tudo pra tipo, barrar ela Ela é mulher Ela é da Tailândia Porque ela não é estrangeira só de qualquer lado Ela é do leste geático É do leste geático Tailândia Ela tipo assim, é da 10ª geração Debutou tem três anos, tem 13 músicas Ou seja, ela tinha tudo pra ser tipo, o flop do flop do grupo E não é E não é Porque a Coreia é um dos países mais xenofóbicos do mundo Um inscrito, nossa, um dia falou uma coisa perfeita E a Coreia é um país tão bom, mas não tão ruim É exatamente isso Falou tudo Você descreveu a Coreia Sim Porque ela já sofreu muito Várias hashtags de respectlisa, protectlisa Já foram levantadas Tem até um momento que foi muito triste O ano passado Onde tipo, ela sofreu onda de hate gigantesca O povo literalmente comentando aos coreanos Eu não posso nem dizer que são os coreanos Porque as pessoas coreanas são boas Eu tô dizendo aquelas pessoas tóxicas da Coreia É Da internet Falando que ela era muito fake Ela não tinha rosto de idol Que ela tinha essa cara horrorosa de tailandês Pra eles, todo mundo do leste asiático é considerado horroroso e tal Como é que você coloca do lado dessas meninas, essas coreanas bonitas? Essa menina é horrível, não sei o que, não sei o que Eu queria ser fake, nem a Lisa Eu queria também O meu sonho Ela já foi, né Massacrada várias vezes E tem até um evento que ela fez na própria Tailândia Num shopping e tal Que ela foi lá promover uma coisa E eles fizeram tipo aquele mutirão de amor pra ela Gritando o nome dela E ela até chorou Fazendo homenagem a ela Ela chorava tanto Ninguém merece ser criticado por nada Mas quando você é criticado pela sua aparência Você literalmente não pode mudar Você nasceu assim Você não escolheu ter seu cabelo Você não escolheu ter seu tipo de corpo Você não escolheu ter sua raça Isso é desumano Não, isso é pior do que qualquer tipo de crítica Porque você não pode mudar Você não pode mudar É quem você é E aí você vai ser criticado por isso Principalmente a Coreia ama, né Criticar as pessoas pela aparência Que a Lisa é essa rapper sensacional Essa dançarina incrível Essa idol Maravilhosa Todo mundo já sabe Mas Quem é Blink Sabe Quem é a Lisa como pessoa E é muito importante a gente enaltecer ela como pessoa também Porque Cara, ela é um anjo que veio na terra Você tem a expressão anjo na terra? É a Lisa É real Ela simplesmente Ela é uma amiga incrível pras meninas E ela ainda ama a família dela Num nível assim que Absurdo Absurdo Nossa Quem vê Black Pink House Ela veio de um lar muito bom A mãe dela e o pai dela são pessoas fantásticas São pessoas muito fantásticas As meninas tem eles como família Então assim É muito lindo de ver Eu acho que tem dois momentos Principalmente na minha carreira como Blink Porque é meu grupo ultimate feminino Que tipo Me marcaram muito mesmo E tipo Um deles é quando a Lisa fala da família dela numa premiação E ela tipo assim Abre a boca Ela começa a chorar Porque tipo Não tem o que ser dito ali Porque ali você vê que é uma pessoa que tá se mantendo forte Durante quase uma década da vida dela Que não tava aguentando mais Assim Quando o povo fala numa premiação Ela tá sendo tipo Literalmente recebendo os mimos que ela merecia Que o grupo merecia Depois de tanto esforço Ela começa a chorar Você vê tipo Ali era uma criança de 15 anos Que foi tirada de perto da mãe do pai E aguentou coisa pra caramba Foi pra outro país Foi pra outro país Pra levar muito hate nas costas E hoje ela tá recebendo o que ela merece Então ela tipo Simplesmente desabou E um dos nossos momentos também preferidos da Lisa É quando ela foi convidada pra uma premiação Igual outros artistas Um dos vasos da decoração Sai do lugar e cai E ela simplesmente levanta E vai arrumar E pega o vaso E coloca de volta no lugar Tipo assim Ela não precisava fazer isso Sabe Era um negócio que tipo assim Ela fez porque a Lisa Porque ela quis Eu tenho uma frase que eu carrego comigo Que é muito verdade Tipo Aquilo que as pessoas sabem sobre você É sua reputação Aquilo que você faz quando ninguém tá olhando É seu caráter Ela fez aquilo Porque basicamente é quem ela é Ela não fez isso porque tinha gente filmando ela Muito Não É seu caráter da Lisa É ser quem ela é É quem ela é Tipo Isso é um momento assim Porque eu acho que é muito fácil você ver uma pessoa chorando e consolar É muito fácil você fazer os outros rirem Isso é literalmente tipo assim Eu não sei se eu faria isso Tipo Sabe Eu sou uma convidada de um evento Onde tem várias celebridades Tipo Eu gostaria de pensar que eu faria isso Mas eu não posso dizer que eu sei que eu faria isso Porque isso é realmente tipo Você ser uma pessoa boa de um nível É superior gente É superior É superior Lisa remains superior Real Ela é um anjo E eu acho que o motivo da popularidade dela é isso É isso Porque eu acho que quando você pensa no K-pop Principalmente a gente que é fã estrangeiro A gente pensa tipo assim A gente tem sonho Todo mundo tem sonho de ser atriz De ser famoso E tal De viver os seus sonhos E não só de ser famoso Mas de viver os seus maiores sonhos Aqueles sonhos que a gente acha que a gente julga impossível Tipo Eu gostaria de ser pintor Eu gostaria de ser pianista E quando você pega uma pessoa que com toda a diversidade A Isa já falou Ela era mulher Ela é estrangeira Do leste da Ásia Num país xenofóbico Numa empresa de merda Onde ela não tem nada pra crescer Onde ela não tem material pra cantar Onde ela não tem bosta nenhuma pra fazer E ela não consegue chegar lá Ela tinha tudo que podia impedir ela de chegar onde ela chegou E ela chegou Eu acho que todo O mérito dela Exatamente Porque ninguém ajudou ela a estar onde ela tá não Ela chegou ali porque ela Gente ela fez uma audição onde ela bateu 40 mil pessoas Ela chegou lá sozinha real Sozinha Ela é a definição de cheguei lá sozinha Selfmade É a questão de Eu estou aqui porque eu mereci É real Então quando você pensa na Alisa Você se coloca no lugar dela E ela é tipo É como se ela fosse tipo assim Aquela sua meta saiu alcançada Não porque você quer ser idol na Coreia Você sabe que a gente não vai ser nunca Mas eu digo É a dedicação dela É a dedicação de pensar Nossa velha Ela enfrentou todos os obstáculos possíveis Para uma pessoa desistir Porque seria tipo Total uma fanfic E ela chegou lá E ela não só chegou lá né Chegou lá Chegou lá É a mais famosa de lá Exatamente Exatamente isso Entendeu? Então assim gente Pegue a Alisa como uma inspiração E não desiste dos seus sonhos Porque gente É possível Olha tudo que ela teve que passar Para chegar onde ela está hoje Ela é um anjo que vem inspirar todo mundo nessa terra E simplesmente alegrar a nossa vida Sim E alegrar a vida das meninas E elas são na família Gente é inegável o tanto que essas meninas se amam Se você vê Black Pink House Se você acompanha Se você é Blink Você vê o tanto que essas meninas se amam E elas são companheiras Elas estão uma do lado da outra Para o que der e vier e cara E eu acho que mulheres na OID tem que fazer Mulheres tem que fazer isso Mulheres ponto tem que fazer isso Mas mulheres na OID especialmente Porque se elas não se unirem Literalmente já não tem nada Tudo vai soprar contra elas Então é isso gente Essa é a Alisa para vocês Espero que a gente tenha contado para vocês Quem um pouco da Não um pouco da Alisa Um pouco da carreira dela De onde que ela veio E o tanto que essa mulher Ela é lendária no Kpop Ela é lendária no mundo Ela fez história mesmo Ela fez história E ela veio para quebrar barreiras E vai continuar quebrando Então é isso gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Blinks A série está completa Finalmente Tá gente Agora por favor Vamos dar view, like, panfletar E é isso Girou muito então Dá like sim Agora é a hora Se inscreve no canal Manda para o coleguinha E é isso Um beijo Anão